O exército de Israel acaba de confirmar a morte de alguns terroristas que estariam tentando entrar no território do país pelo Líbano. Um bombardeio no sul do Líbano foi realizado pelas tropas israelenses agora há pouco, segundo as autoridades locais, que não confirmaram o número de vítimas. No último domingo, o grupo Hezbollah, que é libanês, mas possui apoio do Irã, realizou alguns ataques em uma área de fronteira disputada com Israel nas chamadas Fazendas Shiba. O exército de Israel respondeu com uma ofensiva com o uso de drones e alertou ainda para que o Hezbollah, que já declarou, inclusive, apoio ao Hamas, não tente interferir nesse conflito. Enquanto eu estava falando, vocês estavam ouvindo aí as bombas, os mísseis, que infelizmente ainda continuam na faixa de Gaza. Imagens ao vivo, o jornalismo da Jovem Pan absolutamente atento a todos os fatos que acontecem em Israel, para que você possa se informar, infelizmente, dessa guerra que acontece no Oriente Médio. Eu vou conversar um pouquinho com a Luciana Verdolim, gente, porque o governo enviou a primeira aeronave para repatriar os brasileiros que estão lá em Israel. O avião já saiu de Natal, no Rio Grande do Norte, em direção a Roma, na Itália, onde deve aguardar mais informações para realizar o resgate. A Lu tem informações porque são cerca de mil brasileiros, né, Luciana, aguardando o retorno para o Brasil. Explica para a gente. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, isso é a última atualização do Ministério das Relações Exteriores, que esse número tem crescido aí gradativamente. São mil brasileiros que entraram em contato com a Embaixada do Brasil, lá em Israel, pedindo ajuda para retornar para o Brasil. Aí o que o governo está fazendo? Está montando uma força-tarefa de repatriação. Serão seis aeronaves. A primeira partiu ontem de Natal, no Rio Grande do Norte, já desembarcou lá em Roma, na Itália. Chegou por volta de 7h50 horário local. 2h50 horário aqui do Brasil. Acho que nós tivemos uma pequena interrupção na conexão da Luciana Verdolim. Daqui a pouquinho ela volta para repercutir justamente esse avião que foi encaminhado, já foi ontem, inclusive de Natal, no Rio Grande do Norte, encaminhado para Israel para repatriar os primeiros brasileiros. A ordem de prioridade dessa repatriação é que os brasileiros que sejam residentes do nosso país, sejam os primeiros a serem repatriados, segundo, inclusive, as informações do próprio governo federal. Agora, professor Reni, tem essa informação, que acho que preocupa todos nós, de 12 foguetes disparados do Líbano em direção a Israel. E isso nos preocupa bastante porque pode significar, inclusive, a abertura de uma nova frente de guerra, né? Explica pra gente. A regionalização, né, Paulinho? A regionalização da guerra. Exato. Isso é bem preocupante, né, Reni? É, assim, as pessoas têm que entender uma distinção importante, né? Por enquanto, Israel está enfrentando uma organização terrorista, o Hamas. O Hamas não é um Estado, né? Ele é uma organização terrorista. No caso do que está acontecendo no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, aí esses ataques estão sendo feitos pelo Hezbollah, uma outra organização terrorista, que ainda assim é uma organização terrorista. Mas no Hamas é mais complicado porque ele está sediado dentro de um outro país. Existem divisões dentro do Líbano sobre o papel, a postura do Hamas, a influência. Então, um confronto com o Hamas, não, desculpa, o Hezbollah, com o Hezbollah no Líbano, é um confronto que vai envolver muitas outras coisas e muito mais difíceis. Por exemplo, a sociedade do Líbano. E aí é um outro país. Claro que o Hezbollah não representa o Líbano como um todo, né? Vai ter divisões, mas é muito mais polêmico e muito mais complicado. E assim, então, mesmo que Israel tenha que enfrentar essas duas organizações terroristas, Hamas e Hezbollah, ainda assim não é um confronto contra nenhum Estado, por mais que essas duas organizações sejam financiadas, treinadas e armadas pelo Irã. A resposta e a regionalização, né, ou a ampliação do conflito, ela virá se Israel decidir atacar o Irã, retaliar por causa do ataque de hoje. Já se tem informação que o ataque do Hamas foi planejado com o Irã. Tiveram reuniões no Líbano e na Síria, onde os líderes desses três grupos, a guarda revolucionária iraniana Hezbollah e o Hamas, sentaram e organizaram. E o sinal verde veio do Irã. Faça o ataque. Agora, Israel deve estar investigando e decidindo quais são os potenciais alvos que vai retaliar o Irã. O único jeito desse conflito escalar para uma guerra regional maior é um ataque mais severo por parte de Israel contra o Irã. E aí a pergunta é, onde Israel atacaria o Irã? Eu não acredito que Israel, neste momento, dado as informações que a gente tem até agora, vai decidir decolar os seus caças e bombardear ou atacar território iraniano. Se isso acontecer, aí sim nós temos uma guerra regional de grande escala. Gente, para você que está no rádio, eu vou para um rápido intervalo, é muito curto, não sai daí, são 10 horas e 25 minutos. E para você que está na televisão, eu volto para Brasília, porque a Luciana Verdolim está reconectada e vai conversar com a gente sobre esse avião que saiu ontem, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, em busca de alguns brasileiros que estão em Israel. Né, Lu? Conclui o seu raciocínio. É isso mesmo, Paulo. Ele falou, olha, esse KC-30 embarcou, saiu do Rio Grande do Norte ontem, seis e meia da tarde, chegou horário local, sete e cinquenta da manhã em Roma e está aguardando instruções. A última informação do Ministério das Relações Exteriores é de que está trabalhando na lista de brasileiros que serão repatriados. Tem mil brasileiros que estão lá na região, principalmente turistas, que já entraram em contato online pelas redes sociais do Ministério da Embaixada, lá em Israel. E a avaliação que se faz nesse momento é de que a lista de passageiros deve ser fechada até o fim do dia, porque a expectativa é de que amanhã à tarde possa sair o primeiro avião com brasileiros para retornar ao Brasil. Esse KC-30 tem capacidade para duzentos e trinta passageiros, então vai ser uma lista grande nesse primeiro momento. E a expectativa é de que os voos sempre saiam à tarde. O comandante da aeronáutica até explicou que o objetivo é o seguinte, garantir que os brasileiros possam chegar aos aeroportos com mais tranquilidade para evitar qualquer tipo de deslocamento durante a madrugada. São mil brasileiros que já entraram em contato com a embaixada, mas isso não quer dizer que apenas mil pretendem retornar ao Brasil. Só para a gente ter uma ideia, são 14 mil vivendo hoje em Israel, 6 mil vivem na Palestina, e a embaixada diz que está tentando entrar em contato com aquelas pessoas que podem, de alguma forma, tentar retornar para o Brasil. Serão seis aeronaves que já estão à disposição desse processo de repatriação. Dois KC-30, que tem capacidade para duzentos e trinta passageiros, dois KC-390, que é aquele mesmo avião que foi buscar os brasileiros que tiveram problema durante a guerra na Ucrânia. Esse avião tem uma capacidade menor de passageiros, cerca de oitenta passageiros, e duas aeronaves aqui da Presidência da República com capacidade cada uma para trinta e oito passageiros. A expectativa é de que próximos voos sejam marcados e a embaixada está em contato direto com os brasileiros que ainda passam por muitos problemas na região. A equipe médica foi encaminhada também nesse avião militar, assim como psicólogos, para ajudar na acolhida desses brasileiros que querem retornar aqui ao Brasil. Muito bem, Lu, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolim, direto de Brasília, nos atualizando sobre esse resgate promovido por parte do governo brasileiro. A Luciana Verdolim, direto de Brasília, nos atualizando sobre esse resgate promovido por parte do governo brasileiro.